Novas áreas de instabilidade avançam pelo Rio Grande do Sul ao longo dos próximos dias e voltam a trazer melhores condições para o setor da pecuária na região. Isso porque as últimas chuvas que voltaram a ocorrer com forte intensidade na região aumentaram a umidade do solo especialmente no norte gaúcho. Agora a disponibilidade hídrica do solo já passa de 90% entre o norte e noroeste do Rio Grande do Sul. Para os próximos dias tem previsão de chuva mais uma vez, então áreas de instabilidade avançam pelo Rio Grande do Sul, provocam pancadas de chuva tanto em Santa Catarina como também no Paraná. E a chuva deve vir de maneira bastante significativa, acumulados elevados de até 70 milímetros entre Santa Catarina e Paraná. Extremo sul gaúcho, chuva mais fraca. Ao longo das segundas semanas, instabilidades agora perdem força no Rio Grande do Sul. As pancadas perdem bastante intensidade, o tempo mais seco até volta a predominar e onde chove são aquelas pancadas de fraca intensidade. Chuvas mais significativas, Santa Catarina e Paraná, com volumes de até 30 milímetros. Ao longo do terceiro e último período, até pelo menos o dia 7 de abril, as instabilidades perdem força nos três estados da região. E aí por conta disso, o tempo mais seco ainda vai predominar por alguns momentos, onde chove são aquelas pancadas de fraca intensidade e de curta duração. Então, no decorrer das próximas semanas, como tem previsão de chuva forte retornando para a região sul, é um cenário bastante otimista, porque essas pancadas de forte intensidade e também com volume elevado, tem potencial para aumentar a umidade do solo e beneficiar o desenvolvimento das áreas de pastagens do sul do país.